Aaaaaaah, ela não era! Que ela não foi lá! O que é isso? Que ela não era! A gente vai jogar esse jogo aqui que eu vi no canal de alguém, não lembro quem era. É Puxa um Amigo, então eu imagino que tá aqui o meu amigo e eu vou puxar ela, né? Vamos lá. Tá feia. Nossa, tá horrível. Tô pelada. Tá muito engraçado esses gatos eu botei em primeira pessoa. Tipo, tu tá de meia, só cabelo e um monte de gato. Valeu meu Deus, a gente tem que se centrar no negócio desse aqui de se teleportar. Aí, vamos aqui, ó. Tu quer ser a pessoa ou o carro? Vale, eu quero ser o carro. Beleza, então eu vou ser a pessoa. Ok, meu corpo não cabe. Oxi, oxi, tá fechado aqui. Oxi. Ah, tem gente. Não, eu perdi. Oxi, oxi, tão tudo. Tem de flor, nada. Ó, abriu. Ah, você tem que entrar em uma. Você tem que entrar na sua pra eu entrar na minha. Ah, beleza, beleza, vai, vai. Aí, galera. Aí a gente vai ser congelado aqui. Muito foda. Ah, eu sou o burro de carga e tu é a carga. Vai. Beleza, vamos lá. Eita. Eita, porra, já morremos, já morremos. Ah, peraí. Mano. Oh, Rediabo. Esse aparelho. Calma aí, calma aí. Paciência, paciência. Vamos devagar. Objetos perigosos, não consegui ler. Não. Tu quer ser o carregador agora? Pode ser. Beleza, vai. Vou confiar em você. Eu não. Tá. Emparelhando com o manho. Aê. Com os anos. Ah, eu acho que dá pra eu frear, ó. Ah, entendi. Eu tenho que ficar freando. Nossa, dá pra eu ver a tua quilometragem. Ah, freia, 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 freia. Bora, vamos devagarzinho. Essa porra desse menino atrás aqui tá atrapalhando. Bora, bora. Cuidado com os objetos perigosos que podem destruir o carrinho ao toque. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá agarrando. Ai. Ai, agarrando. Tá rindo, menino. Ai, eles caíram. Otários. Aí, ó. Beleza, beleza. Aí, ó. Aí. Ó o caranguejo. Caranguejo piquimique. Piquimique do caranguejo. Fala, eu fiquei presa. Então. Ai. Ai, foi, foi. Mano. Ah. Ah. Meu Deus, pera. Freiei. Calma. PQP, a roda ficou presa. Ah, foi. Saiu, 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 saiu. Vai dar bom. Vai dar bom. Ah. Não. Ah. Calma. Vai dar certo. Eu tenho fé que a gente vai passar dessas pedras. Vai eu de pessoa? Vai. Vai tu de pessoa. Que a gente foi pelo menos mais longe. Eita, pô. Eu vou falar. Eu vou falar. A gente já tá profissional. Eu vou botar em primeira pessoa. Que aí fica, tipo, fica igualzinho. Como se tu fosse um cavalo. Acho que o gráfico ia cair. Nossa, em primeira pessoa fica tudo mais. É emocionante. Ah, tem o seu nome na placa do carro. Olha atrás na placa do carro. Não dá pra eu ver. Eu tô embarreirada. Calma e respeito. Se come a todo sujeito. Ah. Ah, desgraçada aí, mulher. Tá vendo não que tem gente aqui no caminho? Maldita. Olha, ela é amiga dela. Ridícula, assim. É, xingando a gente. Valeu. As bichas ainda falam em vez, ó. Que elas têm VIP no nosso universo. É a Mel e a Solar. Ai. Ah. Não. Mano. Que filha da... Não, vou voltar. Só pra gente empurrar elas. Vamos lá. A gente agora ficou pessoal. Olha as ridículas ali. Elas morreram. Vamos entrar. Vamos entrar pra gente ir logo pra onde elas estão. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai, entra. Que desgraçada. Ah, não. Ele entrou comigo. Não. Sai daqui. Ele entrou comigo também. Quem são esses malucos? Mano, cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Cadê elas? Vamos matar elas. Elas estão lá na frente, ó. Ó, tu pode frear. Isso. Aham. Quando tu vê que tu vai estar correndo perigo. Vamos lá. Eu vou me tacar nelas. Sai do meio. Sai do meio que eu quero peitar. Ai, meu Deus. Alguém me bateu. Viado. Mano, eu me equivogou. Pareceu que você falou assim. Sai da frente que eu quero peitar. Eu tô... Derruba elas. Derruba elas. Derruba elas. Eu tô empendurada. Ai, eu voltei, eu voltei, eu voltei. Meu Deus, meu Deus. Ai, não. Eu tô entrando no carrinho. Ai, pronto. Sai. Ela mandou. Menina. Mano, tem um botão de bomba ali. Como será o restante do mapa? Será que um dia saber é isso? Não. Ó, a gente passou de primeira aqui. Porque essa parte parece que desce. Parece que aqui tá mais liso. Ai, ai. Não. Corra em um semáforo vermelho. Eu avisei você. Tá? Ai, não. Vou esperar o sinal. Eu acho que ele não fica verde. Não, abre sim. Ah, vai abrir. Vai, vai, vai. Ai, não. Freio, 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 freio. Meu Deus, meu Deus. Ai. Meu Deus. Tá tudo bem. Segura. Tocou a minha mão. Ai, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, puja. Pelo amor de Deus, puja ele. Meu Deus. Pelo amor de Deus. A gente vai cair. Mano, eu tô imprensada. Ah, honra. O carrinho caiu. O carrinho caiu. Bora derrubar elas. Bora derrubar elas. Vem cá, Ingrid. Vamos derrubar. PQP. Tá presa. Mano, o carrinho tá todo destruído. Oh, elas morreram. Ai, não. Ah, não, 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 não. Mano, eu vou saltar, vai. Eu vou saltar e tu me puxa. Meu Deus do céu. Ah, não consigo. Mano, em primeiro... Meu Deus, eu caí em primeira pessoa. Que coisa horrível. Parecia que eu tava morrendo de verdade. Mano, tá todo mundo que tá nesse mapa, tá nesse começo. É incrível. Então... Ah, o que aconteceu? Mano, eu acho que elas pagaram só pra matar a gente. Mano, será que elas jogaram bomba na gente? Agora vai, parte 346. Ó, eles tão com o chat ligado. Eu acho que eles falam em espanhol. Diz uma palavra em espanhol aí pra eu falar pra eles. Rola. 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 Vai. Meu Deus, eles morreram. Não deu tempo nem falar nada. Então, não deu tempo de mandar a Rola. Droga. Nossa, cair nesse mapa em primeira pessoa é muito horrível. Mano, a Rola. Mano, a gente nunca vai. PQP, mano. Ai, você vai... Ai, que coisa feia. Ó, vou falar a Rola. 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 Eles só me rolam. Mano, eles só ficaram parados. Vale, eles tão me bulinando aqui. Tô falando um monte de coisa. O que eles tão falando? Eu nem tô entendendo nada. Deixa eu ver se isso eu escuto. Ah, pera, 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 pera. Tô ouvindo isso? Meu Deus do céu. Acho que eles tão amaldiçoando a gente aqui. Escute elas palavras delas brujas. Vai nesse aí, ó. Vai na azul, vai na azul. Agora tu que vai controlar. PQP, bora lá. Tá calmo, tá calmo. Tá calmo. Essa aí é boa. Bora fazer um CD da Adinha Feia? Vamos. Eu vou cantar aquela assim. Eu acho que essa música tá dando sorte. Vai lá. Meu Deus, que desgraça. Foi porque a gente parou de cantar. Sim. Vamos lá, vamos lá. Agora vai. Cantar uma do Alvinho e os esquilos. Não. Vai. Porra. Meu Deus do céu. Sai do meio, nerd. Sai do meio, nerd. Com calma. Com calma. Com calma. Eu indo na nova, elas... Então, bicho indo voada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vai. Eu não consigo. Ai, foi. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tá, vamos esperar agora. Esperar o sinal. Agora vai, agora vai. Esse nerd me derrubar, viu? Vai. Ai, não tá indo. Vai, vai. Ai. Ai, 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 ai. Slow, slow, slow. Tá, vamos... Pô, cara. Cuidado com isso aí. Cuidado com isso aí. E machuca. PQP. É nisso que a gente ficou preso. Eu achei que você era flor, mas é um machado. Vai, você consegue. Devagar, devagar, devagar. Meu Deus, que desgraça. Esse foi o vídeo, galera. Olá! Olá! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.